O som tá bom. Então, olha só, vamos prestar atenção que esse vídeo aqui é bombástico. CPMI sendo ativada. A CPMI da queda do desgoverno Lula. Vamos lá. Nós tivemos uma emergência de segurança muito grave provocada pelo crime organizado, que foi em janeiro de 2019, lá no Ceará. A semelhança do que está acontecendo hoje no Rio Grande do Norte, organizações criminosas se sentiram à vontade para agir como se fossem organizações terroristas. E imprimiu o pavor e o terror à população através de atentados variados, com bombas, com incêndios. Na época, o governo reagiu prontamente e o governo federal, junto com o governo do Estado, conseguiu debelar aquilo em 30 dias. Força Nacional, transferência das lideranças para presídios federais de segurança máxima, intensificação das ações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Mandamos uma força de intervenção penitenciária, tivemos o apoio da inteligência da BIM e aquilo foi debelado. E vejam que interessante, durante quatro anos, durante quatro anos, não ocorreram mais incidentes dessa espécie. Nós fomos também para cima do crime organizado, do PCC, isolando as lideranças. A minha sensação é que no governo anterior o crime organizado ficou na defensiva. Agora nós estamos iniciando um novo período. E esse novo período inicia, com certa semelhança do que o anterior nesse aspecto, com uma crise de segurança no Rio Grande do Norte. Não é normal que organizações criminosas saiam às ruas para praticar atos terroristas. Isso revela uma escalada. E eu fui surpreendido, ao final de janeiro, com uma informação providenciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, de que havia um plano do PCC para sequestro e assassinato da minha pessoa, da minha esposa, da minha família, ainda há nuances que estão sendo apuradas. Foi feita uma investigação pela Polícia Federal e aqui registro os meus agradecimentos à Polícia Federal por ter debelado essa iniciativa. Mas o fato que me chama a atenção, senador Mourão, deputado Van Hatten, o fato que me chama a atenção é que nunca, nunca na história da República foi descoberto ou surgiu um plano de uma organização criminosa para praticar assassinato contra um senador da República. E aqui eu não falo por mim, não falo sequer aqui pela minha família, mas quando organizações criminosas se sentem à vontade para fazer um plano para assassinar um senador ou uma deputada federal tem algo profundamente errado. Que não é da natureza da organização criminosa esse tipo de ato. A organização criminosa, ela quer ganhar dinheiro com trafo de drogas, com roubo, com sofrimento da população. Aqui, pessoal, o Sérgio Moura, ele fala uma coisa muito importante, né? Nós temos aqui, pela primeira vez, assim, que a gente vê claramente no Brasil deputados políticos sendo assassinados, tendo, por exemplo, o presidente Bolsonaro, quando era um candidato, sofreu a facada, coisas que a gente não via no Brasil. Como o Sérgio Moura bem colocou, essas quadrilhas, esses bandidos, a visão deles não é atacar políticos, atacar presidentes, a visão deles sempre foi fazer dinheiro, destruir a população através das nojeiras que eles fazem, vendendo suas drogas, roubando e etc. Mas isso é uma coisa muito perigosa, porque a quadrilha agora organizada, eu sempre falei para você que, na minha opinião, quadrilha organizada é porque está organizada com o governo. O governo, não existe crime organizado sem que esteja infiltrado no governo. Se não tem governo ajudando, o crime não é organizado. Não tem como existir um crime organizado se governos não estão por trás apoiando esse crime. Nós temos exemplos, exemplos clássicos de, por exemplo, o Poio Carvajal, que ele foi preso, ele era o general ali, braço direito do Chávez, trabalhava na inteligência e contra a inteligência, que disse que o dinheiro do narco era investido em partidos políticos. Eles faziam dinheiro, levantavam dinheiro com a droga para eleger políticos, para que os políticos fizessem leis, viessem proteger a bandidagem. Nós temos exemplos, como disse ontem, de ONGs que protegem bandidos. Da onde vem o dinheiro de ONGs que protegem bandidos? Por que o PT é apoiador de ONGs que protegem bandidos? Cadê as ONGs que protegem a vítima? Então, o Poio Carvajal já falou isso. Malas de dinheiro foram descobertas. Malas com Lula viajando para o exterior não pode ser investigada. o que tinham dentro das malas do Lula. O dinheiro que foi pego na Argentina, 800 mil dólares. Esse dinheiro era para quê? Esse dinheiro para ser usado para quê? Então, tudo isso já foi revelado. Então, quadrilha, crime organizado é organizado com o governo. Temos que entender isso. Não é o objetivo dela se expor praticando atentados terroristas como esses do Rio Grande do Norte, nem planejando assinar um senador da República. Daí, que vem em boa hora, que vem em boa hora a iniciativa da realização de uma comissão parlamentar mista de inquérito para que essas duas casas possam reagir a esse fenômeno e buscar caminhos também para melhor proteger a população. Eu ouço muito sobre a CPMI de 8 de janeiro que eu subscrevi, que eu concordo, que é dever dessa casa da Câmara e do Senado fazê-la porque as duas instituições foram também atacadas e a nossa responsabilidade é proteger a nossa casa. Nós temos aqui, de certa maneira, uma situação semelhante que um plano para matar um senador da República e um deputado federal afronta de maneira tão intensa essas duas casas, esses símbolos da democracia, como aquilo que aconteceu no passado. CBMI é importante para que nós possamos esclarecer os fatos, para que nós possamos verificar se esse ressurgimento do crime organizado está relacionado a uma escalada da atuação do crime organizado e nós não queremos que as organizações criminosas brasileiras alcancem a mesma magnitude que as organizações mexicanas, não queremos a mexicanização do Brasil nesse aspecto, apesar do México ser um país maravilhoso. Aqui, pessoal, o Sérgio Moro ele fala das duas CPI, ele diz que ele apoia a CPI do dia 8, nós apoiamos a CPI do dia 8, que vai mostrar ali várias coisas, nós vamos falar um pouco mais da CPI do dia 8, coisas que o Marcos Duval relatou, coisas que a CNN começa a relatar, a Globo, todo o meio de comunicação começa a relatar, então essa CPI importantíssima, a CPI do dia 8, que é o primeiro soco na cara do Lula, essa CPI que vai mostrar que ele mentiu, vai mostrar que ele é o mentiroso, vai mostrar que ele abriu as pernas e deixou acontecer, vai mostrar todas as coisas erradas que Lula e o T-Rex, o Dino fez, e quando terminar essa CPI, que vai começar daqui a mais ou menos uns 12, 15 dias, nós iremos começar a outra CPI que vai estar junta dessa, que é a CPI do crime organizado, a CPI do PT, nós temos que fazer essa outra CPI para investigar quem mandou matar o Sérgio Moro, quem está por trás, quem iria se beneficiar, quem é, que se tem alguma coisa a ver com a fala do Lula, com a promessa do Lula de vingança, quando o Lula disse que se vingaria do Sérgio Moro, tem alguma coisa a ver com o que aconteceu, tem que ser investigado, tem que investigar, quando o Lula disse que foi tudo uma armação do Moro, foi armação, vamos investigar então para ver se foi armação, quer dizer que a Polícia Federal, todo o governo está em uma conspiração contra o Lula, o homem mais inocente do mundo, vamos ver, vamos investigar, então ele está falando aqui de duas CPI, uma do dia 8, que vai ser a primeira porrada do Lula, uma grande porrada, e logo depois a CPMI no caso do crime organizado, por que que o crime organizado está deixando de ficar vendendo droga e fazer dinheiro e está começando a entrar na política, por que isso? É isso que tem que ser explicado, no México você vê que o crime organizado mexicano, ele é totalmente junto à política, você viu no ano passado quando prenderam um filho de um grande traficante, eles falaram ou você solta o rapaz ou a gente destrói a cidade toda, sabe o que o México fez? Soltou o bandido, é mole? Soltou o bandido, em vez de ir para cima dos vagabundos, não, soltou o bandido, soltou, o bandido que tinha sido preso foi solto porque o governo mexicano ficou com medo das ameaças deles, ou seja, trabalham juntos, então ele diz que aqui o Brasil não pode chegar a esse nível, a questão é, será se não já chegou? Será se o Brasil já não é um narco-estado? Será se o governo e, porque lembrando a você que o T-Rex foi ali no Rio de Janeiro, foi ali na favela da Maré, sem segurança nenhum, e lá no Rio Grande do Norte, que é uma, um crime organizado rival aonde o T-Rex esteve, no Rio Grande do Norte ele teve que usar segurança, por que será? Por que será? Coincidência, mais uma de muitas coincidências, Rio Grande do Norte é uma ação, é rival da onde ele entrou, na facção, rival, ele tem que usar segurança, rival de quem? São rival só entre eles? Será se existe acordo? É isso que ele está falando. Os problemas que eles têm com o crime organizado são maiores do que o nosso? Ou participar dessas dúvidas de que foram apenas fatos ocasionais. E é de fundamental importância que eu finalizo que essa CPMI também se debruce sobre a política de segurança do governo federal em relação ao crime organizado. Se ela é eficaz, se ela é efetiva, se ela vai no caminho certo. Eu, com todo respeito, já falei publicamente que tenha dúvidas, tenho dúvidas da estratégia adotada por esse governo federal, principalmente quando a aposta principal é em um programa que já deu errado no passado, que é o Pronace. Mas, enfim, acima de tudo, o Senado e a Câmara têm que cumprir o seu dever e agir contra o crime organizado e para proteger o cidadão. Muito obrigado. Exatamente. Então, isso aí é uma das coisas. Aí, ontem, nós mostramos esse vídeo para você, eu vou mostrar um trecho desse vídeo, porque a CNN confirma isso ser uma verdade. Então, nós vimos esse trecho de vídeo ontem, se você não viu, seja bem-vindo, assista agora, entenda o que está acontecendo, mas o Marcos Duval faz uma ameaça incrível. O Marcos Duval fala com todas as letras que depois da CPMI do dia 8, Lula e Dilno, o T-Rex, caem. Não tem mais como eles continuarem no governo.